O projeto TAP Store surge fruto do património, do rico património que a TAP tem. A TAP tem 73 anos de vida e tem um património frutíssimo a nível da marca. É uma marca muito querida dos portugueses, tem uma notoriedade elevadíssima e achámos que era uma oportunidade muito grande de dar vida a este património. E avançar com o projeto do licenciamento da marca. A TAP Store começou, o objetivo era lançá-la no Natal, no Natal 2017, a uma altura de presentes e era a oportunidade que tínhamos também os portugueses poderem oferecer presentes do TAP no Natal. Foi um projeto que nos deu muito rico. Os licenciados, desde o primeiro momento, adoriram em força a este projeto e estão connosco licenciados das mais diversas áreas dos produtos. E está correndo muito bem, é um projeto muito rico, muito ricocedor e estamos muito felizes. Na TAP Store nós temos uma variedade de produtos bastante grande e é com o objetivo ainda de crescer. Obviamente não podia faltar aqui o que são o produto principal, que são as maquetes de avião, que é algo que era muito desejado por todos os nossos, quer colaboradores internos, quer clientes externos. É um produto muito apressivo, todos nós queremos ter aviões em casa. Depois temos outros produtos ligados à área do gift, à área da papelaria, baralhos de cartas, arquivos de papelaria para o escritório. Temos artigos de viagem, obviamente, porque lá faz parte o universo das viagens. Portanto, não podiam deixar de ter as malas, as carteiras, os chapéus de chuva. Portanto, temos vários artigos ligados ao setor das viagens. Joias também, porque é importante termos medalhas com mensagens também ligadas ao universo da aviação. Temos artigos ligados ao lar, hidrotons, mantas, alcofadinhas, artigos de criança. Temos sempre duas gamas de artigos. Uma de uma linha mais master, que é a atual imagem da companhia, e uma de uma linha mais heritais, que faz parte da herança da TAP e do património. Esta linha heritais tem sido muito apreciada pelos residenciados e tem-se investido muito nessa produção. Outro dos complementos do projeto da TAP-SOR é também o upcycling, ou seja, que é dar vida a produtos e objetos que fizeram parte da história da aviação da TAP e que fizeram parte dos nossos aviões. E nós estamos a desafiar artistas, designers, inclusive algumas escolas, para trabalhar em produtos para o upcycling. Desde que ainda na semana passada recebemos um desafio às universidades de designers portuguesas, é que vamos desafiar os alunos a trabalharem peças ligadas ao têxtil, com os fogos das antigas cadeiras dos nossos aviões. E acreditamos que vai ser um trabalho fantástico. Neste momento, estamos muito focados na área de trabalhar o IDF que temos, que é a área do brinquedo. Achamos que o brinquedo, nomeadamente, o brinquedo ligado ao universo da atuação é muito importante, portanto, estamos muito focados em trabalhar a medida que é a área do brinquedo, a área desse área de continuar, a área do ar, temos materiais unífobos em Portugal, como a cordeça, a porcelana, portanto, vamos trabalhar também em muitas áreas. Os nossos designers, dentro do calçado, do têxtil, devemos também avançar por aí. Portanto, neste momento, ainda há todo um universo de produtos que farão parte do nosso projeto. Neste momento, no site da TapStore, podem ser todos os produtos que lá estão, todos os pedidos para entrega em qualquer lado, em qualquer canto do mundo. Temos essa possibilidade. Temos essa possibilidade.